Mantenha uma alimentação saudável é importante para a saúde, pois é através desse equilíbrio nutricional que prevenimos muitas doenças, principalmente quando se trata de criança. O principal fator para o atendimento nutricional infantil é a saúde das crianças em primeiro lugar. E qual a melhor idade para levar a criança ao nutricionista? Muitas pessoas acreditam que é a partir dos seis meses de vida, porém, essa não é a opinião de nutricionista infantil. Eu indico a partir da gestação, porque se a mãe cuida da própria alimentação, com certeza ela está cuidando da alimentação do filho. E aí vai a alimentação complementar a partir do sexto mês. Antes do sexto mês, só aleitamento materno exclusivo, que é primordial. Aí vem a faixa etária, que é escolar, pré-escolar, que são as faixas etárias mais complicadas. É recusamento de salada, é falta de apetite, crianças seletivas, que preferem muito um alimento e vários não. E aí a gente trabalha essa idade com a educação nutricional, que é para estar melhorando no dia a dia. É um processo gradual, mas a gente consegue chegar lá. O diagnóstico de crianças entre 4 e 5 anos de idade, com colesterol elevado, está sendo cada vez mais comum, devido ao consumo excessivo de alimentos industrializados. Tenho visto muito paciência de 4, 5 anos de idade, com colesterol elevado, hipertensão, diabetes, que são doenças que se viam antigamente mais em idosos, adultos e idosos. E o número em crianças vem aumentando cada vez mais. E falando no geral, a maioria dessas crianças consomem muitos produtos industrializados, biscoitos recheados, refrigerante em várias refeições do dia, o que ocasiona o consumo de açúcar alto, prejudicando a saúde infantil. E através de uma boa conversa e dinâmicas, a nutricionista auxilia os pais e as crianças para a importância da substituição de alimentos que são prejudiciais por alimentos saudáveis, a conhecida troca inteligente. Eu converso muito com a mãe e os pais, claro, mas procuro aplicar a educação nutricional infantil na criança, que é conversando, seja com um jogo, seja um vídeo, seja trazendo alguma dinâmica, que é para a criança entender o verdadeiro sentido de uma alimentação saudável. E para você que quer aprender uma troca inteligente, a nutricionista vai ensinar uma receita bem prática e saborosa para as crianças. Bom, aqui é uma receita que eu chamo, como eu falei antes, de trocas inteligentes, de como você trocar um brawly, um brawly comprado na rua, por um brawly funcional. Eu indico a partir de um ano e meio, em média, para crianças. E é bem prático de fazer, leva em torno de uns 40 minutos. Castanha, você pode usar tanto castanha de caju como castanha do Pará, muito fonte de magnésio. A gente usa ela triturada, certo? É achocolatado. Esse chocolate eu indico sempre a partir de 50%, pois a gente sabe que quanto maior a porcentagem de cacau, melhor, mais saudável. Banana, duas bananas. Farinha de aveia, não é floco de aveia, nem aveia em flocos, que são três tipos diferentes. A farinha de aveia e o óleo de coco. Pode ser trocado também pelo azeite de oliva extra virgem, tá? Então a gente começa fazendo, pegando duas bananas. Nós colocamos aqui duas bananas, putificador. Duas colheres de sopa da farinha de aveia. Duas colheres de sopa de cacau. Esse aqui é 50%. A castanha vai por último. E vamos colocar duas colheres de sopa do óleo de coco. Pronto. É só bater e vai virar uma massa consistente. Coloca uma camada fina para não ficar muito grosso. E acrescenta por cima. Ou se quiser misturar com a massa, também dá certo. Depois de pronto, você coloca uma forma. Pode ser aquela forma de alumínio sem problema. Como aqui é a forma de silicone, eu não preciso, não tá? Não preciso nada. E coloca 40 minutos no forno a 180 graus. Após 40 minutos, você tira do forno e está pronto. Só servir. E aí